Um ônibus bateu na traseira de um bitrem canavieiro hoje de manhã no quilômetro 286 da rodovia Anhanguera, em Cravinhos. Uma passageira morreu na hora. O motorista do ônibus e um passageiro tiveram ferimentos graves e estão internados no HC. Segundo a polícia rodoviária, outras 32 pessoas que estavam no ônibus tiveram escoriações, mas sem gravidade.